As novas regras orientam a contratação e a remuneração de policiais na Assembleia Legislativa. Com a implantação do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública no Estado, CETISP, policiais da ativa que atuam na Alesc serão gradualmente substituídos por aposentados. A intenção é, em três anos, reduzir o efetivo para um total de 70 policiais. O enxugamento se dará à medida que os policiais da ativa atingirem os requisitos para a aposentadoria. Então, ele será desligado do quadro da Alesc automaticamente, uma espécie de gatilho para que a redução ocorra naturalmente. Os policiais militares selecionados no Corpo Temporário de Inativos precisam passar por testes físicos para serem aprovados. Eles podem trabalhar por no máximo oito anos, depois são obrigados a encerrar as atividades. As novas regras foram definidas por um ato da mesa do parlamento em fevereiro deste ano e também alteraram a remuneração dos policiais. Antes, eles podiam receber o equivalente a 100% do valor do soldo. Agora, foi estabelecido um teto para as gratificações pagas aos PMs, que não poderão ser superiores a R$ 7.684,40. A mudança já possibilitou uma economia superior a R$ 600 mil só no mês de fevereiro. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevec, reforçou que as medidas foram tomadas após estudos aprofundados realizados pelo próprio Comando Militar do Parlamento. O objetivo era não prejudicar os trabalhos de segurança, mas também economizar recursos. A expectativa é que as alterações na estrutura militar da Assembleia Legislativa resultem em uma economia de R$ 7 milhões por ano. Esse dinheiro, evidentemente, vai ser repassado ao Tesouro do Estado para colocar nas prioridades que não são poucas. Educação, saúde, segurança, próprio sistema viário. Então, é um valor significativo levar em conta, se levarmos em conta, a situação em que todos os Estados estão passando por crise financeira, enfim. Então, não tenho dúvida que foi uma boa ação da Assembleia Legislativa em prol dos catarinenses.